Fala aí, você está no canal OrpGeeks e hoje eu vou mostrar para vocês a solução para esse problema que está tendo no Magic, que é que ele não conecta, ele fica verificando as atualizações e não conecta. A solução para esse problema, eu descobri no Twitter com uma pessoa do Twitter, eu vou deixar os créditos para essa pessoa na descrição do vídeo e realmente é uma solução 100% funcional que vai estar resolvendo o seu problema e você não vai ter que estar esperando mais. Como você pode ver aqui, ele não conecta, eu vou fechar ele. Vou aqui na área de trabalho, vou no ícone do Magic, aqui, clico com o botão direito, vou em abrir o local do arquivo. Eu venho nessa parte aqui, MTGA, e daí eu venho aqui em data. Aqui na pasta downloads você vai dar um clique só, duas vezes, após um segundo você clica de novo. Aqui você vai dar um underline e vai por um. Clica em qualquer lugar da tela, ele vai fixar. Você dá um voltar e põe para iniciar o Magic novamente. Ele vai começar a fazer o download, só que você não vai fazer o download. Você dá um Alt F4 para fechar caso esteja em tela cheia, se estiver em janela, você fecha no X. Bom, vou fechar. Ok. E daí você vai voltar para a pasta do MTGA Data. Repare que ele criou uma nova pasta. Downloads. Essa pasta você vai excluir ela. Sim. Ok. Dá um clique. Dá mais um clique. E volta para o nome Downloads. Ok. Dá um Voltar. E inicia o Magic. E ele vai conectar. Na hora ele já vai conectar. Esse é o método 100% funcional. Eu peço que você compartilhe esse vídeo no Twitter. Onde você puder compartilhar. Deixa o like. Se inscreva para ajudar o meu canal. Que eu estou com o meu canal parado há um bom tempo. E... É a minha tag. Se você quiser me adicionar. Vou deixar na descrição. E também vou deixar na descrição o link de um vídeo meu. Que tem todos os códigos do Magic. Que eu estou no Magic desde o lançamento do Beta. Beleza? Vamos esperar conectar. E... Pronto. Resolvido. Certo? Então não se esqueça. Deixa o like. Se inscreva. E compartilhe para me ajudar. Beleza? Fui. E aí E aí E aí